Notícias da Guardiã, Notícias da Guardiã Oferecimento Rádio Guardiã Café, em breve, na sua cidade Candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes, iniciou o dia autorizado a fazer campanha assistindo uma missa ao lado da mulher e assessores e depois falou com a imprensa como será a sua rotina 12 milhões de pessoas, a gente tem que falar de verdade, de respeito, de realização então com muita tranquilidade, eu inicio a campanha hoje com uma sensação de que a gente fez bastante de que a gente está demonstrando não só a questão da capacidade de realização mas de uma personalidade de caráter, de poder ser algo verdadeiro sem enganar as pessoas, real, não virtual e que não vai ser uma factoid, vai ser algo que a gente vai poder mostrar para a população aquilo que é bom para a cidade de São Paulo e não correr risco a gente já teve tantas situações de caça amarajá não é isso que a gente pode fazer em uma cidade porque a decisão da eleição não é igual um jogo de futebol que o técnico vai e tira o jogador ali na hora é uma decisão onde as pessoas irão governar durante 4 anos então é um caminho sem volta então esse caminho precisa ser segundo a primeira aqui, Júlio, por favor como será a sua rotina a partir de hoje como candidato à reeleição e prefeito também na cidade de São Paulo? vai ser de muito mais trabalho eu já sou uma pessoa que trabalho de 7 dias por semana acordo muito cedo, vou dormir muito tarde agora é me esforçar para me dedicar mais ainda já perdi 8 quilos é isso, é cuidar da cidade, trabalhar, governar e me esforçar para nos tempos que sobrarem eu poder fazer campanha tem a legislação eleitoral tem, cumprir a legislação eleitoral cumprir a legislação é importante é algo que a gente precisa estar com isso na mente as ações, cumprir na legislação contar com o apoio da minha família, da minha esposa que a gente vai fazer campanha também, viu? fazer campanha e mostrar para as pessoas mas com muita verdade isso que eu queria deixar assim é um M de verdade não tem outro M para a cidade a não ser o M de verdade Notícias da Guardiã Notícias da Guardiã Oferecimento Água da Guardiã Direto da Fonte Fome de Informação Fome de Informação Fome de Informação